O que você procura fazer na realidade já está feito, já existe, quer dizer, falta essa crença, por isso que diz a língua, no mundo de Deus já está tudo feito, já existe a coisa, esse pensamento faz você, é igual plantar uma semente, eu sei que dentro dessa semente existe a planta, por isso que eu planto, mas na hora que eu achar que não tem nada, que essa semente não vai nascer, grotar, aí a gente para de semear, tem que dar esperança ao jovem, mas o que tira esperança é o materialismo, a falta de semear, o que é a falta do disso, que traduziu para a imagem verdadeira, por isso que não está dando certo, se tivesse continuado com o termo disso, o jovem ia para frente, para frente, mas não explicou o que é disso, traduziu para a imagem verdadeira, transferiu, é por isso que está tentando dizer agora, jovem devia ter, desde a minha época tinha jovem, já sempre a terra teve, agora é jovem novo, então jovem novo tem que ser jovem jovem, não jovem novo que vai ficar bem, faltou o jovem sumor, o jovem ideal, jovem jovem é aquele que leva as coisas até o fim, isso que é jovem de aceitamento, e depois né, as vezes né, para fazer grandes coisas, em 100 anos, não dá para fazer, tem que nascer outra vez, dá para nascer outra vez, se eu fizer agora, na outra vez, ele vai concluir, bom, depende da coisa né, a faculdade, quando você faz, a maioria nem sabe o que está fazendo, então conta, ah se entrar na faculdade, eu estou realizando o meu sonho, mas quando entra na faculdade, não é o sonho, é a greve, falta de aula, é reuniões, é professores que queixam né, e disputas, é maconha de um lado, é fuga de outro né, então jovem inteligente, eu acho que aqui não é meu lugar, e tem que pagar né, e o livro custa caro, e fala que é de graça, aí tem dinheiro, dinheiro e dinheiro. Professor, a parte do curso na folha lá, os caras pagavam e iam no bar vermelho todo dia né, praticamente, é, é o materialismo, é o sexo né, indevido né, em vez de falar na aula de educação sexual, é o contrário né, mas quem criou o mundo assim foi, os adultos né, os velhos né.